Abertura 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 Eita, eita, eita. . 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Ceará, o Boi Partiu, o Trabalhadou, vai para a faixa, vem lá, lá para mim. Foi, freou, girou. O Boi Partiu, o Boi Partiu, o Boi Partiu, vai lá para trás. É o seu Boi, foi correr. É por trás. Este vai correr, vem no Boi. Vai para a faixa. A Ilha de Názar, você não quer no Boi, já faz na volta, que trabalha a clima, são velha. E o Ceará que nessa, ele trabalha com a Vale, vai com a Ilha de Názar, volta, veja o Boi. Essa dobra, vai para a faixa, desse conjunto, vai testando a carga. Aí é o 3-4, o Boi Partiu, a Vanic, vem lá, vai, vai para a faixa, vai para a faixa. Vai, já bota, trabalha, vai, 300, de grande, tudo na branca, valeu. Esse vai, já bota, vai, já bota, o Paquistão Francisco, vai para a faixa, volta, o Rodrigo. O Rodrigo está lá para mim, vai. Na dobra, foi para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa. Vai, já bota, vai para a faixa, vai para a faixa. Vai testando a carga. Oi, é bom. Agora, essa dobra, já 360, chegando, já para mim, vem que lá, dinando. Aí o cabaleiro que desce, já faz da moto, vai, escutando, vai tudo, vai para a faixa. Nossa Senhora. Vamos passar, valeu. Bora buscar. Vamos olhar, vai porr. Bora buscar. Hoje não vou mais não, agora, não vai. Aí vai, partiu o Guadiano, que nasce, vai 360, aí a representação está no Paquistão Francisco, volta, vai para a faixa. Aí o Paquistão Francisco, está no Paquistão Francisco, está na faixa, vai para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa. E aí a representação do Jardim do Caraboy, Nelson Fala para Fajal. Fala bom. Fala bom. Aí Jardim do Caraboy, Jardim do Caraboy. Filipe 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 Filipe